Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no município de Campos Lindos, Tocantins, área total 3.093 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, espetacular para agricultura, área aberta 327 hectares, cultivando pela quarta safra de soja e segunda safrinha. 1.022 hectares em pastagens de capim, plaquiarão, piatã e umidícula, com excelente aproveitamento para agricultura. 1.022 hectares, altitude 300 metros, topografia muito plana e parte levemente ondulada, toda mecanizável, teor de argila de 18 a 25%, Tipo de solo, terra amarela argilosa e terra vermelha, recursos hídricos, nascentes, córregos perenes e a propriedade é margeada em aproximadamente 17 km de rio com bom volume de água, Com possibilidade de outorga e irrigação. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística, 10 km de campos lindos, 22 km de campos lindos via asfalto, 45 dos armazéns da Cargill, Bung e outras, 80 km da mineradora de calcário, 360 km do Porto Franco Maranhão, 260 km do Porto Férreo de Palmeirante, 230 km de distância de Araguaína, Benfeitorias, rede de energia elétrica monofásica, estradas internas em boas condições, Duas casas de alvenaria com 150 metros cada, um refeitório de alvenaria com 60 metros quadrados, um alojamento e área de TV de alvenaria, um curral com tronco, balança eletrônica e secas divisórias de todos os pastos, um barracão também para insumos, documentação totalmente regularizada, Preço por hectare, R$ 12.933,00, Preço total, R$ 40.000.000, Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e o nosso muito obrigado.